Pennywise, você não vai acabar com a minha família, seu palhaço! Pena Pennywise, seu otário! Toma! Pula! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Caraca, moleque! A gente matou o Pennywise, velho! Amor, me dá um teleporte! Filho, shh! A gente tá nessa construção e a Alequina vai chegar aqui agora, quer ver? Oi! Oi, Benzinho! Pera aí! Pela a boca, cala a boca, tia! Olha o jeito que você... Vem, papai, vem, papai, vem! Não aguenta esse seu filho! O que foi, filho? O que foi, filho? Fala o que você queria falar dela, papai! Moga a tia, você vai amassar! O que nós devemos dizer para o Homem-Aranha? A gente vai ser preso! Não! Ai, estamos presas! Não, não, tudo bem, senhores policiais! Obrigado, obrigado, obrigado! Eu não sabia! Os seus bandidos! Ai, Mutana e Ravena, seus bandidos! Eu sabia! Bem feito! Que vocês foram presos! Tá escrito aqui, ó! Prisão perpétua! Sabe o que significa isso, filho? Eu sei, papai, que eles vão ser presos por dois dias! Não! Gente, para quem não sabe o que é prisão perpétua, é quando a pessoa comete um crime tão feio, mas tão feio, que ela fica presa para o resto da própria vida! Caraca, papai, aonde você aprendeu isso? Eu aprendi isso lendo o Código Penal e Civil da Delegacia de Tandyshawks! Papai, mas pera aí! A pior pena de todas é a pena PM! Qual que é essa pena? Pena de móvel! A pena de móvel! Eu conheço! Quem faz o crime muito feio tem o... Para você aprender e agora é só para você ficar esperto! Para você ficar esperto! Calma! Ah, de novo? Não! Capturado mais uma vez! Dessa vez você não vai escapar de mim! Não! Não vai me prender numa jaula! Exatamente o que eu vou fazer! Aí! É melhor você se render mesmo, seu abusadinho! Porque agora aqui na Febem, você vai aprender bons modos como uma criança infratura! Papai, o que eu vou aprender aqui? A lavar? A carregar uma bola no pé? Que? É! Eu vou aprender a carregar uma bola no pé porque normalmente os prisioneiros ficam com uma bola gigante no pé! Isso se chama tornozeleira eletrônica! E é quando os criminosos podem sair da prisão! Você não vai sair! Você vai ficar aí até melhorar! Eu quero uma tornozeleira, papai! Eletrônica! Mas por que você quer uma tornozeleira eletrônica? Isso não é legal não! É coisa de bandido! É os nossos, papai! Filho, você tá perdido! Ai, que droga! Eu sabia que eu não deveria ter te deixado com a sua mãe! Sabe por que mamãe mora na periferia? Claro que não, filho! Ai, droga, droga! Eu não sei mais o que fazer! Mas pelo menos essa foi mais uma vitória do Homem-Aranha! E agora eu vou esperar o meu filho se reconstituir para entrar na sociedade e ser reestabelecido com muita paz e amor como todos os outros bandidos! E aí, seu morador de rua, você quer alguma ajuda? Para atravessar a rua? Que horas? Não vai falar comigo, não? Ah! Virar o maior louco da cidade! Não quer pular no mar de tubarões? Eu vou, porque eu estou apaixonado pela beleza daquela garotinha! Lá, lá, lá! Ó, ó, ó! Papai vai jogar... Olha pro papai aqui a hora que subir aí! Papai vai jogar uma bolinha lá! Você vai ter que pegar a bolinha lá dentro, ó! Não, papai! Mas e os tubarões? Eles não vão me tocar, não, né? Não, não, não! Com certeza não, né? É! Eles são domesticados! São! Foi mim! Melhor que piranha, aham! Tem certeza? Tem, bebê! Vai que é sua! Ai, criança! Tô, 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 tô gritando por causa dos tubarões! É a criança... Peraí, 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 peraí! Não é não, é a criançada do vizinho, peraí! Carra a boca, criançada! Cala... Pronto, parado! Perfeito! Eu vou ter que ter coragem! Aqui é o homem, papai! Pega a moeda, pega a bolinha, pega a bolinha! Ele pegou! Pega a porta, papai! Carga o meu filho! Pode dele, pode dele! Pode dele, lá, toma os filhos! Para! Consegui! Calma, desculpa, amor. Pronto. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê? 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 Esse bebê é aranha! Eu consegui, eu consegui! Cadê? Cadê ele? Ué, cadê ele? Ele conseguiu um beijo dela, Arlequina! Eu te amo, navinha! Que fofinhos! Na bochecha! Na bochecha! Qual é o seu nome? É o meu nome Arachinichina! Caralho, Arachinichina! O meu nome é Bebê Arachinichina! Você tem dinheiro? Ô, papai! Ô, papai! Essa mulher é interessante, papai! Isso, filha! Foi assim que eu te ensinei! Peraí, peraí, peraí! Calma aí, calma aí, calma aí, calma! Claro, filho, você tem que prover... Chimina pra uma garota! Chocolate, flores! É, chocolate e flores! Não é assim que o mundo roda! Ah, eu vou querer comer o meu chocolate! Eu quero que ela se dê no... Que bebê! Não, ele estava fora da minha casa! Tá bom! Vamos ver você, papai! Essa mulher é outra interesseira! Vamos viver nós dois! Você... Vou embora! Eu acho que acabamos nos envolvendo com... A garota é um pouco errada! Tchau, até a próxima perua! É, não deveria tratar assim, mas... Ela é interesseira! Mais uma vitória da família... Aranhas! 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 Garotas interesseiras, nunca mais! Não dê que parar as interesseiras! Deixa lá no meio do mato! Valeu! Mas é que eles são corruptos, papai! E agora, o desafio! Se você for o Homem-Aranha, você vai pular do outro lado! Pera aí! Que desafio é esse? Papai, simplesmente por ser o Homem-Aranha, você tem que pular do outro lado do rio sem se molhar! Então vai! Vambora! Esse é o meu desafio! Vamos! Eu tenho certeza que eu vou conseguir! Quem que eu sou, filho? Fala quem eu sou! Você é o Homem-Aranha! Quem que eu sou? O Homem-Aranha, porra! Papai, você pular de maio! Olha isso! Engraçadinho! Olha, como estamos tirando uma soneca e ninguém pode pegar essas motos da gente! Tá, eu acho que a gente vai ter que só... Ah, pera aí! Deixa eu ver se a polícia... Ah, a gente conseguiu meter a fuga, filho! Toma! Não explode! Filho, a gente já meteu a fuga dos policiais, agora a gente tá seguro aqui com as nossas duas motocas! Verdade! Gente... Eu acabei com o helicóptero! Vai deixando seu joinha nesse vídeo do seu amigo Homem-Aranha e do meu filho, né, filhão? Sim, papai! É, 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 é assim! Filho, que nojo, filho! Foi você! Vamos dormir aqui, papai, porque eu cansei! Vamos! Adela, você tinha falado que a gente conseguiria encontrar motos pra roubar aqui! É verdade, botoninho! Tem que aquele homem era... Doutor Octopus! Não! Toma, filho! Vem cá, me ajuda aqui, filho! Não vai perder nada, papai! Não vai perder nada, papai! Fragote! Vem, doutor Octopus, filho! Você vai ver quem é fracote aqui, ó! Eu sou minha aranha, rapaz! Toma, seu bandido! Octopus, você tem que vencer do papai! Reage! Toma! Filho, você tem que torcer pro seu pai, não pro seu vilão! Toma! Eu quero bagunçar! Eu vou jogar bolinha em você, papai! Toma! Toma, Octopus! Toma, Octopus! Eu derrubo o Octopus, papai! Sim, ele tá vivo! Toma, ele tá vivo! Toma, ele tá vivo! Toma! Toma, papai! Fusca azul! 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 Toma! Toma! Pera aí! Para, 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 para! Fusca azul! Esse deve ser o fusca do doutor Octopus! Fusca o quê? Do que? Do doutor o quê, papai? É o fusca do doutor Octopus, filho! Ah, pera aí! Não, papai, não! A gente tem que andar com o fuscão! Pera aí! Eu vou colocar um negócio aqui, pronto, pronto, para espinicar a bunda! Papai, pode sentar! Pode sentar! Pode sentar! Por que você fez isso, filho? Você está me fazendo trapaça? Não, papai, eu sou irritante! Tu é irritante! Olha só, você não era tão irritante assim antes! Agora, que dá! Ao invés de você estar aprendendo as tarefas de Homem-Aranha, que é soltar a te... NÃO! Sai, Bocô! Ah, não, papai! Calma, calma! Ó, eu posso te soltar e você vai cair lá embaixo, hein? Não, 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 papai, eu não assisti a tateia! E eu não tenho paraquedas! É, mas antes disso, você disse que não tinha medo de nada, né? Lembra disso? Seu pestinha! Toma! Eu espero que ele tenha aprendido a lição de hoje! Cadê aquele pestinha, hein? Bebê irritante! Cadê você, bebê irritante? Hã? Aqui, ó! Não, você nunca vai me pegar, papai! Eu sei que você é um super-herói, você não ia morrer de queda! Eu sei, papai, e a perseguição! Meu papai falou que você é muito feia! Toma! Seu, seu pirralho, volta aqui! Eu vou te levar para ver bem, eles vão rapar sua cabeça! Não, papai, não, eu caí! Não, por favor, por favor! Por favor! É, achou que ia me pegar? Ah! Meu Deus! Pelo menos ele não pegou um carro para fugir em uma perseguição de verdade! Ah! Perseguição lá pega, você não me pega, eu sou criança! Eu vou te pegar! Ah, eu tô cansado! Eu não consigo correr muito bem aqui! Ai, droga! Bebê-aranha! Vem, meus lunares! Ah! Ah, eu caí! Não! Ah, caiu! E eu vou pegar esse veículo, seu velho! E eu vou pegar o da frente! Porque é vermelho! E eu nunca vou me pegar com esse carro ruim! Eu vou te pegar assim, seu bandido! Uh! Nunca! Que velozes e furiosos! Velozes e furiosos é o caramba! Tá ok! Não! Não, não, não! Deixa eu passar! Parou, 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 parou! Você parou meu carro! Bem legal na música! Isso é pra... Minha filha é pra essa! Criança insuportável! Ele não ouviu nada, né, filho? Você não ouviu nada! Você tem uma filha solteira! Eu tenho uma filha solteira, mas você não vai conhecer! Ué! Quem vai... Ai, eu gostei da minha cara, pai! Calma! Olha, você vai ter que apostar uma corrida, e se você ganhar, você vai surpreender a Alequina, e ela vai querer te mostrar a filha dela! Sério? Sim! Vamos apostar uma corrida! Isso! Uma super corrida! Sim! Família! Família! Queto, quieto, quieto! Por que a gente vai roubar o carro logo do Hulk? Filho, porque ele tem uma Queen, e se você ganhar a corrida, você surpreende a Alequina! Ah, tá, tá, tá! Vamos embora, então! Vamos, papai! Vamos, papai! Vem cá! Peraí, ó! Ó, pra você surpreender a Alequina, Alequina, fale pra ele acabar com o Hulk, vê se ele é capaz! Ah, é? Se você quiser conhecer a minha boa e bondosa, linda, maravilhosa, filha, você vai ter que acabar com a raça daquele grãozão! Isso, filho, isso, vai! Eu quero... Tá ouvindo ele salhando ali, gente? Sim! Vai, vem cá, calma, filho! Isso eu quero... Como é que eu acabo com ele ter que dar um soco nele? Sim, vira! É, inventa aí, você é meu filho, você tem que inventar as coisas! Eu sou minha aranha! Toma essa, vagabundo! Esse é o meu filho! Eu vou conseguir a nova! Toma essa, Hulk! E vai ser esse ano! Toma, seu trouxa! Toma, esse é o meu ano! Esse é o meu ano! Pronto! Agora vamos correr de McQueen! Né, Alequina? Sim, vamos apostar uma corrida até o final! Corrida, vamos lá! Três... Dois... E... Jão! 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 Papai, eu vou morrer afagar Nossa Arlequina, o meu filho está por aqui E eu jamais irei perder ele Porque os filhos são tudo para os pais Com certeza Arlequina Eu estou vendo a cabecinha dele Olha a cabecinha dele O cucurucu Eu vou salvar o filho Papai Bebe a aranha Estou morrendo papai Segura na perna da Arlequina Vem bebezinho Volte aqui My son Vocês tem que morrer Esse Homem-Aranha não é nada Papai, falou que isso não é nada Aí, eu vou fechar e abrir essa porta, seu trouxa Papai, eu não deixava Você é o Homem-Aranha, papai Leitinho, trouxe um presente para você Bom, sorte que nesse universo que nós estamos, os policiais são do mal Não é não, Bebe-Aranha? É verdade, papai Porque ele sempre persegue a gente porque não fazia nada É verdade Mas bom, isso é um bom aprendizado para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Pessoal, deixe seu joinha nesse vídeo Se inscreva e tamo junto Tchau, tchau Olha o palavreado, o papai tá de esquema com ela e provavelmente a gente vai O que vocês estão falando aí? Fala na minha cara Nada, mozinho, nada O Bebe Aranha tá querendo saber do nosso relacionamento Os beijinhos que funcionaram Você sabe, criança, você sabe o que acontece com criança desobediante? Isso, pode fazer Sabe o que acontece? Castigo não, castigo não Não, é mais profundo do que um castigo Para você e para você Vocês vão ter que parar com essa briga Não, não, ela gosta E aí, família, qual que vai ser a nossa grande aventura de hoje? Yes, hoje a gente vai apostar uma super corrida, sabe o que é? É a corrida, eu adoro Serra elétrica Serra elétrica? Olha, Alequina, deixa eu falar uma coisa pra você Esse moleque tá meio asserido Você tá dando remédio pra ele? Olha, se eu contar pra ele que você tem uma filha, será que ele vai ficar melhor? Eu não quero que a presença... Filho, eu não acredito! Papai! Tem uma bandida ali mexendo na moto E o Hulk, cabeça longa, tá deitado Sim, a gente vai ter que roubar essa moto pra devolver pro dono Mas não é do Hulk, papai? Claro que não Essa moto é de outra pessoa, eles roubaram E agora a gente vai ter que roubar dos que roubaram A gente é Robin, papai Ai, o Hulk tá merecendo, deixa eu esconder Esconde, eles são cegos quase Cuidado de fazer barulho, filho, vai derrubar a lixeira Desculpa, papai Eu acho que eles só enxergam 70%, papai Eles devem ter aquele problema do Peter do Ei Nerd Agora vamos fazer o seguinte Vamos pegar cada uma moto e a gente mete fuga dos PM Tá, papai Ele vai pegar e não vai fazer nada com eles Vamos! Vai, filho, corre! Sai, seus bandidos! Vamos, papai, papai A moto é grudada, papai! Caraca, cara! Caraca, cara! Eu não tô acreditando, filho A gente conseguiu Nossa, a Swat tá atrás da gente A gente vai ter que meter a fuga A moto é que a Swat tirou de pegar, papai Porque a gente é sensacional Sensacional é pouco porque a gente é, filho A gente é Araclídeo Vai, 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 vai E aí, vai, 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 vai o pai é melhor vai se mete no mato aí qualquer filho de mar de qualquer filho vai 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 peraí ele está na nossa cola ele é todo nossa tá me fechar na tua casa bandido vai ver vai tudo corre a polícia aqui filho Corre, corre, corre Meu Deus, que loucura Que loucura Que loucura, o pai tava enfiando num peco aqui, ó Yeah, que alucinante Tá na fuga do CN, papai Que loucura, filho Eu nunca pensei que eu estaria fazendo isso Porque normalmente a gente ajuda eles, né Ei, vem aqui na beira Piso, bebê, vai, continua Eu aprendi, vai Eu aprendi, vai Uhul Ih, filho, quantos desafios vierem pra sua vida Você tem que enfrentá-los Eu nunca vou desistir das versões Uhul E agora eu vou virar peixinho Sereia, porque piranha Acaba machucando o seu coração Ah, é verdade É, mas é melhor De uma maneirada Vamos então conhecer a filha Da Leque Mas tem um último desafio Que ela irá lançar agora pra você Sim, sim, sim É um desafio muito desafiador Isso, joga pra ele o desafio, Alequina Tá, só deixa eu pensar aqui com os meus cabelos loiros No caminho eles devem pensar nesse desafio E você estará ferrado, bebê Tá bom, vamos lá então Indo pra casa Vamos, família Ai, ai, ai Que santo, papai É isso, né Isso, isso mesmo O seu grande desafio é Pular ali de cima, bebê Isso É, dali de cima É, dali de cima É, dali de cima É, dali de cima Nessa piscina de tubarões Sem demonstrar medinho E sem ficar bravinho Peraí, 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 peraí Essa choradeira aí Ai, gente, mas eu não quero Ah, tudo bem então Mostra pra filha pra ele Mostra pra filha pra ele Torra, olha ali Cala a boca, aperte Mostra a filha pra ele Vai ter motivação Olha bem ali na frente A minha filha Ela é muito bonita, tia Ela é uma gracinha Ah, mas ela não vai ser sua, né Você não Venha lá, ó O Homem-Aranha tem mops E tem um helicóptero ali Mas ele tá em pé As mops estão grudadas no helicóptero Eu acho que a gente pode Vai roubar o helicóptero dele O que que tu acha? Eu creio que sim Ah, corre Cuidado, Helena Ele vai perceber que você tá aqui Tá bom Tem dois Homem-Aranhas O que que você vai fazer? Nada A gente vai devagarinho E a gente vai tentar roubar o helicóptero Você sabe pilotar o helicóptero? Eu sei muito bem É com manchete Calma Aquele negócio aqui Calma, Raveira, calma Tá bom E esse, o que que é o Homem-Aranha de Verdade? Por que a gente vai pegar o helicóptero? Porque as mops estão grudadas no helicóptero Sobe! 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 Sobe, Homem-Aranha! Seu trouxa Seu lixo Nós pegamos o helicóptero A polícia vai vir atrás da gente O que que é? Eu vou tentar roubar o helicóptero! Eu vou tentar roubar o meu incidente Vou tentar roubar o incidente Ai, que medo de pegar as mãos! Calma Calma, calma Pega! Pula a venta! Pela! Não! Não! Vai ficar com ela! Não! Não tem que fazer! Não tem que fazer! Não tem que fazer! Pega lá! Pega no ar! Vamos tentar pegar no ar! Peguei a vera! Vamos lá! Vamos lá! Aquele vem disfandido! Está bem disfandido! Aaaaaaah! Vamos cair aí! Ai, que domingo! Agora você tá querendo ficar irritante Por quê? Porque, papai Eu ouvi você esses dias Falando que não queria me ter Mentira, filho Verdade Você, eu e sua mãe Planejamos muito bem a gravidez Pra ter um filho saudável Com uma escola boa E dar tudo de bom e de melhor pra você, filho Não sei se eu acredito Não sei Eu vou pegar o Fusca Não, filho, você não tem idade pra dirigir Eu vou te pegar, moleque Eu vou ter que ir atrás dessa criança Maldita, meu Deus, ele é muito peixinha Volta aqui, seu pirralho Bandido, você é um bandido, aranha Você é um bandido Para de imitar Ai, meu Deus, eu vou te pegar, seu peixinha Gente, vai deixando seu joinha nesse vídeo Porque esse bebê tá muito irritante hoje Não me pega Olha só, daqui a pouco a polícia vai estar atrás de você Porque você tá atropelando e botando a vida das pessoas em risco Eu fosse você saindo daqui, papai Não, não, não Eu vou te explodir Eu vou ter que furar o pneu dele pra ele parar o carro Para o carro, seu pestinha Não, papai Não Para esse carro Você parou meu fuesco Ah, eu não acredito Olha só O Fusca tá tudo amassado Ah, tadinho Ah, não pode Não, não, não Tô deitado aí Tô deitado, papai Ah, não pode ser O que que aconteceu? Ah Ele peidou isso aqui O que que é? Toma Seu pirralho Me solta Eu vou te levar pro colégio interno pra Fê bem agora Ah, papai O título que ela não custa E o Fusca escudiu Ah, fudei Não vai me soltar Ah, ah Chegamos aqui no colégio interno Tá vendo, ó Eu não tenho medo de nada, papai Olha, você tá vendo aqui? Papai Eu tô com uma visão perspectiva do mundo, papai Eu não sei soltar a teia, papai Me tira daqui Isso Eu não sei soltar a teia